E aí galera, beleza? Olha aí mano, olha aí pessoal Tamo aqui no arco, tamo aqui com o ferox, ó, ó Ele vai virar o bichão, peraí, 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 peraí Cadê o ferox, cadê o meu feroxinho? Ih ferox, vem Vem, vem Vem, cadê, ó, 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 ó o bicho, ó o bicho Ih, ih, tá o bicho vindo, hein, o bicho vindo, bicho Ó o bicho vindo, moleque Pessoal tamo aqui tentando tomar o ferox Vem no mafinho, que que tem uns raptor aí, vixe, lascou Vé, não sei se dava a ganhar não, mano Mas é o seguinte, preciso de elemento Aí eu botando o último slot, né Eu aperto o LB, né E o direcional, né Pra ele dar o elemento Eu tinha 60, né Tô com 43, usei 17 Até que for um pouquinho, vai E tem outros também, mano Esse é macho ou é fêmea Esse acho que é macho, né É fêmea, é fêmea Aí a gente já vem aqui, ó Já dá uma mão pra ele Cadê, ferox, vai, come aí Às vezes ele come dois de uma vez Você quer ver que ele é guloso Aí, ó, tá vendo Ela não vai comer porque já se transformou, velho Ah, peraí, peraí, peraí Pessoal, tá Come elementos essa criatura, hein Maluco Só que assim, eu posso até pegar mais elementos Na HLNA, né Que é a Helena Só que o meu não funciona, né Então É, já lascou Ou seja É, eu não sei se dá pra domar mais um Às vezes até dá, velho Entendeu Só que Eu não sei Que que é isso Tá me enchendo o fulho O cara dele, velho Que que é isso, cara Isso, ataque, tatuá, ataque, tatuá Ataque, tatuá Vai comer mais um Vai comer mais um, né Ih, tá Ó, o bicho maravilhoso Vai, come aí, mano Isso Sem perda de tempo aí, cara Não dá pra perder tempo, não Comer mais um, não Não, não Ih, já transformou aí, bichão Ih, tá Isso, mano O cara tem quatro braços, pessoal Esse é o Feroz, pessoal Ele é da HADUART Genesis 1, né Mas aqui também no 2 tem E, mano, eu encontrei ele aqui, velho É Perto de casa, né Mas Não tem um monte aqui O problema é que tem crocodilo, né E E Alguns raptors, né Que eu vi ali, mano Então Tem que tomar cuidado E Também você tem que trazer muitos elementos, né Porque esse é nível 140 Ele comeu até agora 20 elementos E acho que O nível 150 Dependendo se ele comer, né Que às vezes ele come duas de uma vez Ou Ele vai ter que levar uns 30 Pra mais elementos Aí é 89 Ele comeu duas vezes E só É que foi 5% Tá 84 Depois foi 89 Vai virar Vai tirar de novo E é isso, pessoal Mano Isso Você tem que fazer só isso, velho Só isso, só isso Tem que ficar assim É um processo Até que demorado, né Cara E é o seguinte Ai, caramba, velho Vacila, hein Eu acho que até Tem mais ali Só que é o seguinte, né Cara Demora Eu vou ver se Se compensa, né Porque assim É um casal, né E um casal ali Seria muito bom Então vamos ver Vamos ver Quantos vai sobrar aqui, né E depois eu vou ver Se eu consigo Domar o Ferox Quando ele Cair, né Acho que será nosso Depende Quando ele Sair daí, né Sair dessa forma Gigante, né Amedrontador Eita, mano Eu acho que a gente já Já consegue, né, velho Será que dá Até pra domar ele? Aí, ó Não, mas é um Ferox Nível 210, pessoal Ó o bichinho Addiction Elemento Ah, que da hora Da Venay É o seguinte Esse Addiction Aí é o que? 88% É mais ou menos É o Mais ou menos A taxa dele Que é o seguinte Elementos requeridos E se eu dou 5 elementos pra ele Ele vira o bichão Você entendeu? Então, pessoal É o seguinte, mano Tem Eu vou recolher Não, faz o seguinte Vem aqui Pra gente não perder você Né, mano Eu vou botar ele Na Pokébola Que é melhor E, assim Não tem tanto perigo Vai com o Dino Ataca E se ela tem Um crocodilo, né E E tira ele Da minhas portas Né, velho Mas é o seguinte, pessoal Um casal Seria muito bom Só que também É o seguinte É Esse daí vai requerer 5 elementos Pra ele virar E vai ficar Só um pouquinho Sabe Sabe o que ele tem O que ele fica? Então, acho que Quando domado Dependendo De quanto elemento Você dá Ele vai ficar Um pouquinho mais É Ele domou Com Eu tava com 60, né Então Ele domou Ele não foi Um pouquinho mais Da metade, né Então, mais ou menos Ele domou Vai O outro Vamos supor que doma Com 30 Aí eu vou Sobrar só 7 de elemento E, ou seja Eu só vou conseguir É Fazer mais ou menos Uma vez Uma forma Suprema dele É que ele vira Esse Esse bicho aí Entendeu Então, o que eu vou fazer Infelizmente Como tá bugado Meu Eu não consigo Nem fazer o negócio Com a Helena Como vocês estão vendo Eu já tô até Com a Helena aqui Eu não posso nem Ir lá pra pegar Deixa eu ver Aqui, ó Quando eu vou pro próximo Mais um Aí, tá vendo Eu não posso nem Pegar os Engamas Porque assim Eu tenho que Ver Assim, tem que falar Com ela Entendeu Ela tem que aparecer aqui E eu falar Assim Ah, eu quero Não sei o que Não sei o que Pra pegar Entendeu Pra trocar Só que é o seguinte Só quando eu boto Alterar a interface Não, peraí Não é isso Alterar a câmera Ó, você tá vendo Que ela não tá aqui Ela não tá aqui Só que é o seguinte Ela tá equipada No meu inventário Aqui Tá equipada Aqui Tá vendo Então, eu fiz o seguinte Eu já tirei isso Muitas vezes Já fiz isso Um monte de vezes Só que é o seguinte Não adianta Entendeu Então Pra gente Dar mais Daí Seria muito mais fácil Se isso funcionasse E então Infelizmente Eu não vou domar Outra agora Porque também A gente tem O nosso astrocínio Se a gente Encontrar a cela dele A gente vai precisar De elemento Então Então Pra cela dele funcionar Pra tirar A gente precisa Também de elemento Então eu vou guardar Esses 40 elementos Que eu tenho Vai ser quase 30 Porque eu vou gastar Uma vez Com o nosso Fear of Então 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 a gente Não vai ter um casal Hoje Mais pra frente Eu vou ver Que tem uns drops Pra gente ver Se eu pego mais Elementos Ou sei lá Às vezes Desbugar O negócio Da Helena Que Pra eu pegar Mais elementos Só cheguei em casa Aqui Já estamos aqui E mano Olha os gêneros Não tem nenhuma Mudança aqui Não fiz nada E eu só Fui lá procurar O fear of Eu não tava passando E eu falei Ah Esse bichinho aqui Também encontrei Um ger boa Lá né Mas Nem lembro O que tava O rápido Também tava Atacando Então Lascou O bom que assim Ele não precisa De cela Certo Certo Ele tá aqui Ele é Dorminhoco Beleza Mano Nível 210 10 Depois A gente vai lá Quando a gente tiver mais A gente pega um casal Aí maluco Vai ser muito bom Ó mano Esse adição Eu não lembro o que é Ele só vai precisar De um elemento Agora Ah interessante Ah então A gente Poderia até Ter tentado Pegar aquele lá Mas aí o Astrocitus Ia ficar sem coisa Né É Astrodelps O Astrocitus Esqueci Mas beleza Vamos parar de Enrolação E vamos lá Eu não lembro O que ele come Será que é carne Será que é Será que é carne Fruta Mano Não sei que ele come Não Vamos aumentar o seguinte A gente tem que aumentar O peso Né Vamos aumentar o peso Eu vou deixar Algumas frutinhas Aqui também É Não tenho fruta Infelizmente Então vai assim mesmo É Agora Eu não Eu só vou Botar assim Isso Eu dei um elemento Pra ele Aí tá vendo Ele virou o bichão Virou o bichão Aí pessoal Olha isso Aí tá vendo Essa barra de adição Eu não sei mais ou menos O que serve Entendeu Mas acho que pode ser O poder dele Como adicionou Que eu tava Tendo 80% E você tá vendo ali Transformation Lifetime É mais ou menos A vida dele De transformação Ou seja É o seguinte Quando aquela barrinha Abaixa Ele vira pequenininho De novo Você entendeu Aí eu tenho que dar Mais um elemento Pra ele virar Desse jeito Pra virar grande Então Ele Até que Consome né Muito Mas ó Ele tem esse pulão Aqui Aí ele pulão Aqui Só tá correndo O ataque dele Eu ainda não vi Já vai ver Mas eu sei que mais ou menos Ele prega na parede Ou algo do tipo Aqui ó Aí tá vendo Ele tá Ele tá na parede Ó Ó mano As duas mãos aqui As mãos aqui Não tô fazendo nada Ele tá na parede Ele sobe em cima da parede É que aqui é uma parede Pequenininha né Então também Você não pode exigir muito Mas é o seguinte Aqui Será que ele vai subir Porque aqui também Tá uma pedra ali Então é meio difícil Aí ó Tá vendo Subiu Tá vendo Aí ele fica Mais ou menos Com as duas mãos E olha pro lado Beleza Ele pode dar meio Aqui essa esquiva Também né Pra ir pro lado Mas beleza Ele tem esse Ataque Que é o LT Que eu dou o LT E dá essa porrada No chão É Isso aqui é o que Ah Isso aí é mais ou menos Uma garra dele Ele dá uma garra E com o LT Ele dá essa Burduada no chão Então beleza Ó Vamos pegar um galimima Aqui velho Como tá nível 140 Eu vi que também Ele é um pouquinho Até que bom de ataque Então vamos ver Ah mano Ó 135 35 né mano Dá pra ver isso daqui Também Mas é da hora Vamos lá Será que A gente consegue Não Estega é muito forte Carbonemus Acho que eu vou dar uma Na carbonemus Na borduada na carbonemus Ó Chegou aqui ó Toma Nossa Esse aqui é o soco Ele dá Ele dá só 93 É meu carbonemus Também Mas é que ele tem Um monte de poder Que ele também Tá com espudinho Então Aí Meu amigo É mais difícil De matar Mas caramba Olha isso Essa carbonemus Aí é potente Caramba Ah Vou matar agora Bum Vai 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 Ah Também nem gostei Então é meio difícil Ele não se informou Pra caramba Mas mano A gente conseguiu Ferox Show de bola Olha o bicho Pessoal Olha o bicho Aqui tem um sol Mas olha isso Mano Ele tem Quatro Seis patas Né mano Um rabo longo Cê é louco Olha o olho Também é Mal vermelhão E cara Ele é fêmea Mano Ah Eu já conheci O nome pra ele Né cara Conheci o nome pra ele Ó mano Ó o pulo Que ele dá Olha isso Olha isso Três pulos Ele foi parar na água Nossa De metrodon lindo Pessoal Olha azul lado Ah 145 Mano 145 é o nível Show de bola Aí o tempo restante Tá ali né pessoal Então infelizmente Daqui a pouco Ele vai Virar pequenininho Mas tá bom Esse eu vou levar Não mano Esse eu vou Vou levar certinho Pessoal Que eu vou fazer Depois eu vou Viver certinho Esses Todos esses Engramas Não é Elementos Vou tentar Farmar Eu acho que Também tem até No coisa Tem até no No bioma de estação Da lua Essas coisas Bioma lunar Que tem um monte Eu vou farmar um monte Porque aí eu faço O seguinte Eu pego outro lá E a gente faz filhote Aí meu amigo A frinidade Aquela frinidade Ela não deu certo Que os dois Salta muito não Mas eu acho Que isso daí Vai dar Porque Eu tenho certeza Que vai dar Ele não vai me decepcionar Pessoal Docinho Vem Não parece Que cara linda Docinho Tá certo Se eu ver Esse bicho Eu morro de medo Mas é isso pessoal Tamo junto aí Valeu Por assistir Muito obrigado Porque Já assistiu Espero que vocês tenham gostado Agora onde eu vou deixar Esse meu amigo Não sei não Ele farma Claramente que não Mas tudo bem Ele farma carne Mas isso daí não Mas beleza Nos malta Tá aqui Interessante Eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar ele aqui Eu vou deixar um ferrox Aqui Que tudo bem Que eu faço Não tá me seguindo não Daqui a pouco Ele vai Virar o ferrox Pequenininho De novo Então deixa Depois eu vou Arrumar um lugar Para essas Bloodstall Eu acho que Vamos botar Para lá Ali perto da casa Que aí Depois eu fico Todo esquematizado E já Dá bom Mas beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado No próximo episódio Vamos ver se tem algum Dino legal Talvez você encontra Aquele Quetro de novo Eu tava na procura Eu tava na procura Do Quetro Eu vi Eu vi Um ferrox Um lindinho Nível 140 Eu falei Ah não posso Perder essa oportunidade Então é isso né mano Muito obrigado Por ter assistido Valeu aí É um lagzinho Não mata ninguém Mas é isso Aí mano Falou aí pessoal Falou Tchau